Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e é com muita honra que eu faço a abertura desse vídeo. Aqui do meu lado, Anderson Rei. Fala, mestrão! Meu amigo, Gabriel! Que satisfação imensa poder estar junto com ele. E ele vai contar um pouquinho da trajetória dele na refrigeração. Pra quem não sabe, o Anderson Rei desbravou tudo que é relacionado à internet do nosso segmento. Falando de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado, entre outros equipamentos. Mas, Anderson, primeiramente é uma honra ter você gravando esse vídeo comigo, porque é uma das minhas referências. Uma das pessoas que mostrou o caminho que hoje eu sigo, ou seja, a internet. Hoje ele tem o maior canal, acho que do mundo, no nosso segmento de refrigeração e também de climatização e linha branca. E, cara, como é que foi você que era uma pessoa de campo, que tinha uma assistência técnica, levar tanto conteúdo pra esses profissionais do nosso segmento? Certo. Primeiro, eu fico muito feliz por você falar que está feliz de falar comigo. Olha só. Então, é uma situação bem diferenciada, porque a gente sempre tem paixões, coisas que a gente gosta. Eu sempre gostei de tecnologia, internet, videogame. Sempre fui dessa área gamer. Então, trabalhando com assistência técnica, lá atrás, no iniciozinho da Refrimac, que inclusive era até polo-refrigeração bem no início. Aí eu rachei com o meu cunhado e abri a Refrimac e ele ficou com a polo-refrigeração, porque eu não aceitava ter sócio, eu não queria ser mandado. Eu queria eu mesmo mandar o meu negócio e abri a Refrimac. Só que eu tinha uma outra paixão, que eu adorava a internet. Gostava muito de chegar em casa, correr pra internet e tal. E eu comecei a pensar, poxa, como é que eu posso unir duas paixões pra que eu tenha uma vida ainda mais leve, mais suave, fazendo aquilo que eu amo. Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente não trabalha, a gente se diverte. E eu me divirto com a máquina de lavar e me divirto com a internet, né? Porque isso pra mim é uma paixão. Eu me sinto até aposentado mais cedo. Quando a gente faz o que ama, a gente se aposenta mais cedo. Isso que não esquece essa frase. Quando você faz o que você ama, você se aposenta mais cedo. Ou seja, você não tá trabalhando, você tá vivendo. E eu disse, rapaz, eu vou colocar um vídeo aqui no YouTube, fazendo aqui uma situação no ar-condicionado. Bora ver o que é? Eu não fui ver lá, não tinha quase que ninguém fazendo isso na época lá. Não lembro quantos anos, bastante anos pra trás. E eu coloquei esse vídeo lá. E eu comecei a receber um feedback, ou seja, a resposta das pessoas que assistiam, né? Dizem, cara, que legal, obrigado pela dica, obrigado pela dica. Uma pessoa falou assim, Anderson, eu gostei do teu ensinamento. Você pode gravar uns DVD e mandar pra mim, ensinando a instalar ar-condicionado, que eu quero aprender? Porque aqui na cidade que eu moro não tem curso, e só na capital. Aí aquilo me abriu a mente. Dizem, cara, eu posso ajudar pessoas que estão em locais de difícil acesso pra cursos e fazer essa pessoa mudar de vida. Esse foi o pensamento. E eu gravei o primeiro DVD e mandei pra ele. Mas aí veio a ideia. Comecei a fazer cursos online e tal, muitos cursos. Aí abriu aquela mente. Poxa, eu posso distribuir esse conhecimento pra pessoas no Brasil inteiro e no mundo. Ajudar essa galera. Porque essa pessoa depois me agradeceu. Disse, pô, cara, obrigado. Eu tô fazendo já uns serviços aqui na minha cidade, ninguém fazia no meu interior. Tô mudando de vida, eu quase que passava fome, agora eu tô fazendo alguns serviços, ganhando meu dinheiro. Ou seja, quando você vê um feedback de alguém, você muda a vida da pessoa que tava numa situação quase que passando fome. E por um detalhe, um conhecimento que você expande ali, você puder ajudar essa pessoa. Não tem satisfação melhor do que transformar a vida de alguém com o seu conhecimento. Pra você é simples, pra outra pessoa pode não ser. Foi aí que começou toda a Reefrimac, esse projeto que hoje tá aí pelo Brasil e pelo mundo. Ou seja, o que te motivou a... Você não pensou, acho que você não imaginou que você seria o maior canal do mundo no nosso segmento, né? Mas o que te motivou foi a gratidão de ver uma pessoa evoluindo e crescendo. Sim, exatamente. Quando ele falou pra mim, Anderson, você mudou aqui a minha situação que eu tava. Ele contou os detalhes e tal. E, cara, aquilo que me despertou. Eu nunca achei que eu ia vender cursos e tal pelo mundo todo. Mais de, acho que, 12, 13 mil alunos que nós temos no Brasil e no mundo. De curso, de um modo geral, os nossos cursos. Eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei que poderia chegar nesse alcance todo. Mas uma coisa foi puxando a outra. Foi ajudando outras pessoas. Aí, quando lancei o curso, ajudou outra pessoa. Dizendo, pô, legal, beleza. Vamos ver, os cursos que a gente lançou na época lá, baratinho. Uma instalação de ar-condicionado pagava o curso. Então, o interesse nosso não era dinheiro. Era transformar as pessoas. Só que a gente tinha um custo pra isso, né? A gente tem todo um projeto pra isso. Tem que parar uma coisa pra fazer outra. Por isso que a gente, até nem que lançou de graça. Mas o que a gente dá no YouTube ali, que já tem, acho, mais de 500 vídeos. Eu não tô bem lembrado. Nós temos 500 vídeos por aí, assim, no nosso canal do YouTube. A gente tá lançando sempre vídeo novo. E muita coisa lá, a pessoa consegue resolver um problema na máquina de lavar. Uma dica aqui, uma dica ali. Então, isso é que é satisfatório pra nós. Ô, Anderson, eu acompanho o seu canal. Eu sou inscrito no seu canal. E uma das coisas que eu percebi é que, além da parte técnica, você tá ajudando os profissionais hoje que, por exemplo, querem ter uma assistência técnica, não sabem por onde começar. Não sabem como fazer do básico até chegar ao ponto de ter uma assistência técnica de sucesso, né? E você tá ensinando hoje os segredos da assistência técnica. É onde veio essa ideia? E como que você tá compartilhando tanto conhecimento que você já viveu com esse profissional de segmento? Então, isso nasceu porque, como a gente tem disponibilizado vários cursos online, aquele cursinho que o cara começa, pode não ser o curso mais top do Brasil, claro que não é. Tem outros melhores. Mas quando você faz a pessoa dar um primeiro passo, iniciar um projeto dele, você somou nisso, e você vê uma carência pelo feedback, pelos comentários. Anderson, eu já sei, mas eu quero alugar um ponto. Como é que eu faço pra começar? Como é que eu faço pra conseguir clientes? E tal. Eu fui vendo essas perguntas no meio dos meus alunos, de assuntos que eram fora do técnico. Mas o assunto mais empreendedorismo, atendimento ao cliente, conseguir clientes, fazer anúncio online. E tudo isso eu já faço há muito tempo e venho fazendo e sei o que dá certo e o que não dá. Então, eu disse, pô, posso ajudar o cara nisso também? Porque a gente tá fazendo alguns vídeos lá no nosso canal de empreendedorismo, como conquistar o cliente, se vale a pena pagar comissão pro técnico ou não, se vale a pena cobrar orçamento ou não. Tudo isso eu já fiz testes, eu faço testes que funcionam e que não funcionam. E aquilo que fez um resultado positivo pra mim, eu vou lá e posto pra ajudar a galera também. É claro que a gente tem alguns conteúdos mais profundos, que é mais próximo, que são um conteúdo mais vasto, que há uma atenção especial. São uns cursos que a gente vende, que há um esforço muito maior. Então, nasceu mais ou menos aí, pela necessidade do nosso público. E a gente vai continuar colocando conteúdos aí pra ajudar o cara que já sabe o serviço técnico, mas agora precisa voar com a sua assistência técnica, crescer. Muitos cresceram e a gente acredita também que os que estão pequenos podem crescer, tendo conhecimento certo, aquilo que a gente errou, aquilo que a gente acertou, a gente passa esse conhecimento pra ajudar os nossos colegas a ter um futuro. Porque a gente não quer passar nessa vida só pra acumular dinheiro. A gente quer tombar um dia nessa vida num túmulo e deixar um legado, uma história, ter feito sentido de transformação na vida de alguém. Eu acho que é aí que você se eterniza por um período de tempo, né? Você vai passar a ser lembrado. Porque quando você ajuda as pessoas, de alguma forma você é lembrado mais facilmente. Quando eu falo de Anderson Rei, na minha mente vem algo assim, é uma máquina de resultado. Não sei se você vê isso, mas a gente tem o maior canal do nosso segmento. Nós temos também um profissional que já, acho que mais formou profissionais no segmento da refrigeração e da aclimatização. Ajuda o cara que tá começando ou o cara que é empresário que tem sua assistência ou quer abrir sua assistência. Anderson, hoje, o que você pode deixar? Porque assim, muitos profissionais já desistiram, muitos pararam no meio do caminho. Eu tenho isso comigo, já foi assim, já teve hora de eu falar, nossa cara, que difícil. Mas o que você deixa de mensagem pros nossos amigos que estão começando ou que estão com dificuldade nesse segmento? Na verdade, se a gente for pensar o que é de fundamental importância do meu negócio? Qual é o protagonista principal da história do meu negócio ou do seu negócio? É clientes. Você nunca vai ter um negócio de sucesso se você não tiver um leque de clientela em nível de crescimento. Então, você não vai crescer o seu negócio, você não vai abrir uma filial, você não vai ter porte suficiente, coragem pra financiar um novo carro, contratar um novo funcionário. Se você não focar em clientes, foi a palestra de hoje, segredos para conquistar e apaixonar clientes, que a gente deu um conteúdo bem bacana ali. É resumido, claro que isso é um conteúdo mais vasto, que inclusive eu tô lançando esse curso breve agora, mais de 30 aulas relacionado a isso. Mas eu acredito que pra quem tá começando, se ele ter em mente, no mínimo o primeiro passo, ele tem que colocar na mente que o que ele vende primeiro no negócio dele é relacionamento com o cliente. É isso. Se ele apaixona o cliente, se ele tem um cliente como seu foco principal, serviço não será o problema. Então, ele tem que entrar no negócio dele focando isso. Não se queimar com o cliente, apaixonar cliente, fazer o cliente trabalhar pra ele, tem como, de graça. Como assim, Anderson? Não, o cliente trabalha de graça pra nós, quando o cliente está completamente apaixonado, ele indica o seu serviço pra alguém que ele conhece. Aí ele tá fazendo um trabalho que eu pago na internet pra fazer, o cliente tá fazendo de graça. Divulgando o seu serviço. Divulgando o meu serviço. E olha, a gente gosta de indicar algo que a gente gostou. Isso é natural do ser humano. Então, se o cliente gostou do meu serviço, eu surpreendi o meu cliente, eu dei mais do que o esperado, eu apaixonei o meu cliente, eu fiz o meu cliente se tornar especial pra empresa. Eu sempre abro um sorriso quando eu vou atender um cliente. O cliente se sente tão especial ao ponto dele querer que a amiga ou parente daquela pessoa também se sentira especial. Porque a gente não compartilha o que é ruim, a gente compartilha o que é bom. A prova disso é na rede social. Você não vai compartilhar um vídeo que não teve graça, que você não gostou, que errou. Não, você vai compartilhar um vídeo, uma publicação na rede social, daquilo que você gostou. Então, há maior probabilidade do seu cliente trabalhar pra você quando você apaixona ele. Então, entre com o pé direito no seu negócio. Por mais que ele é pequeno, fundo de quintal, mas entre focado no principal objetivo do seu negócio. Eu vou apaixonar os meus clientes. Porque quando o principal motivo é dinheiro, você atropela o cliente, você rouba o cliente, você engana o cliente. Você não dá pensão especial pra apaixonar o seu cliente. Então, é mais ou menos isso. Entrar com o pé direito é entrar pensando no cliente. Muito bom. Olha então, pessoal, primeira dica do Anderson Rei. O seu cliente, ele é o segredo do seu negócio. Então, muito bom. Já anota aí. E Anderson, como é que hoje um profissional que começou com uma assistência técnica? Primeira coisa, ele vai conseguir seus primeiros clientes. Vai fidelizar esses clientes. E depois, o que você recomenda pra esse profissional que já tá conseguindo esses novos clientes, pra que ele consiga gerar escala? Porque é aquilo. A gente olha hoje pro mercado e poucos profissionais têm a mesma disciplina por muito tempo. Conseguem manter clientes por muito tempo. Qual é uma segunda dica que você acha muito importante? Pra conseguir clientes. Pra conseguir, pra fidelizar esse cara, pra se tornar realmente uma referência na sua região. Porque fazer o serviço é importante. Agora, fidelizar o cliente é muito difícil. É, porque pra fidelizar o cliente, você tem que fazer o cliente sentir que você é a solução pra dor dele. Uau! Só isso. Se o cliente olha pra 10 concorrentes seus, e ele sabe que os 10 não tem uma característica diferenciada nenhum do outro, ele só vai escolher ali aleatoriamente. Mas quando ele sabe que você, uma vez, fez um serviço pra ele, e curou a dor que ele sentia, isso faz ele lembrar de você quando ele pensar de novo num novo serviço. Certo? Qual é a dor de um cliente, por exemplo, como eu tava falando na palestra ali. Medo de ser roubado, desconfiança, a pessoa que não tem pontualidade. Quando você super consegue curar essa dor, ser pontual com o seu cliente, ser honesto, passar pro cliente que ele é importante pra sua empresa, você tá curando uma dor que muitos clientes têm medo de ser roubado. Entendeu? Então quando você se destaca nessa área, você começa a escalar. Então é bem aí que eu entendo que você fica um diferencial no meio da sua concorrência. Você tem que ser a cura da dor do seu cliente. E uma outra coisa, não existe uma forma mais poderosa de conseguir clientes hoje em dia do que a internet. Muita gente tá negligenciando isso, Gabriel. Internet. Internet. Anúncio no Google, claro, tem muita gente que pega uma rede social e começa a colocar os banners da empresa dele. Não é assim que funciona. Falta um pouquinho de detalhes ali. Como por exemplo, você priorizar o Google Meu Negócio, que é onde as pessoas avaliam, onde você pede pro cliente avaliar, onde vai ficando o seu histórico de atendimento. É ali. Eu costumo dizer que as empresas que não entrarem fortemente no marketing digital vão ser engolidas pelas que estão. Simples assim. Então é interessante isso. Eu não quero fazer propaganda. Eu tô lançando um curso agora, Segredo dos Anúncios Online. Como que o nosso público consegue conhecer esse treinamento? É, é um treinamento que já tá com 16 videoaulas gravadas no computador, a tela do meu computador, eu fazendo a página do Google Meu Negócio, como conseguir boa avaliação, como estruturar a página do Google Meu Negócio, como colocar a empresa no Google Maps, como fazer anúncio no Google Meu Negócio da forma correta que dá resultados. Porque também tem gente que faz anúncio, coloca lá R$100, vai embora e não tem cliente. Tem toda uma técnica, tem todas as palavras-chave, tem toda uma estruturação, tem a imagem certa, frase certa, chamada certa, pra onde levar o público, qual frases colocar no anúncio que faz com que eu tenha resultados. Então muitas assistências técnicas não entendem isso. É muito importante. Eu faço muitos anúncios já há muito tempo, que eu sei exatamente a imagem que funciona mais, a frase no anúncio que funciona mais. Então eu fiz vários testes, eu sei exatamente o que que dá certo. É isso que eu tô gravando no meu computador, a tela do computador, mostrando, ó, você vai colocar frases assim quando for anúncio para ar-condicionado. Tem imagens, cores de imagens de banner que faz sentido. Olha só, a cor da imagem do banner do anúncio vai dar mais cliques ou menos cliques. Tudo isso é neuromarketing pura. Então tudo isso eu testei, inclusive eu tenho vários banners que a pessoa só incluir a logo, o endereço e o telefone dele. E ensino numa videoaula como ele vai pegar esse banner meu que dá certo e colocar as informações dele facilmente, sem precisar de editor e fazer o anúncio. Tudo isso tá dentro do nosso curso que a gente tá lançando breve. Não tá lançado ainda. Não tá ainda, não tá ainda. Vai ser, vai ser revolucionário para o nosso segmento de assistência técnica. Porque há uma falha aí, há uma dor. A gente, o pessoal fala no evento, ah, como fazer anúncio, contrate uma empresa para fazer anúncio, isso e aquilo. Cara, é coisa simples que qualquer um pode fazer. Porque fazer anúncio online, você não precisa saber tudo sobre uma ferramenta de anúncio online. Você precisa só saber o que precisa e o que dá resultado simples. Muito bom. Então, é isso que eu tô passando dentro do nosso conteúdo. Ó, você precisa só fazer isso igual eu, ó. Eu pego na mão, no mouse e vou fazendo, gravando a tela do computador. Faz isso, isso e isso. Se com sete dias não der clientes, não der resultado, eu vou devolver o dinheiro do curso. Ó, vou fazer o seguinte. Não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas eu já vou deixar esse link aqui disponível na descrição desse vídeo aqui, pra você conhecer. Vou deixar as redes sociais do Anderson. Qual que é o seu Instagram, Anderson? Andersonrei8. Andersonrei8. Vou deixar também o canal do YouTube, que é Refrimac, é isso? Refrimac, dicas e cursos. Refrimac, dicas e cursos, pra vocês entrarem lá e conhecerem. Esses cursos que a gente tá lançando novos, nós estamos em março de 2022. Provavelmente, o mês que vem, esse curso, Segredos Anúncios Online, já tá liberado. Perfeito. No site www.refrimac.org, onde você encontra vários cursos lá. Os outros treinamentos tem lá também? Todos tem lá. Segredos da máquina de lavar. Máquina de lavar, lave-seca, refrigeradores. Tem outros segredos pra conquistar e apaixonar clientes, que a gente tá lançando também agora, breve, mês que vem. Então, vai vir dois cursos aí, que vai revolucionar a área da assistência técnica. Como conseguir o cliente através do online, de forma baratíssima, e apaixonar o seu cliente também, que é uma outra situação que vai deixar a empresa do cara estruturada. E quando você tem um leque de clientela, você dorme até mais tranquilo, pra cobrir o cheque do mês que vem, porque você sabe que tem clientes. Agora, quando você caça um cliente pra fazer o serviço uma única vez e nunca mais atende ele, então você tá só estendendo o fim do seu negócio. Quando acabar ali a quantidade de clientes naquela região que você atende, você não vai mais conseguir atender pra ninguém, você tem que mudar sua empresa, mudar sua marca, igual algumas pessoas que eu conheço. Que tá tão queimada a empresa do cara, que ele teve que abrir uma outra marca e começar de novo o mesmo ritmo. Então, isso é um problema muito grande. Pessoal, então, www.refrimac.org.br Não, .org só. .org, refrimac.org. Só entrar lá que vai ter todos os detalhes. Eu vou deixar aqui embaixo também o link da descrição. Não perde a oportunidade. Já olha todos os treinamentos, desde o básico de geladeira. Você tem outros treinamentos que ele disponibiliza, então não perde a oportunidade. Porque é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua empresa, que é exatamente em conhecimento. Maravilha. Gabriel Pardo, grande mestre aqui do PEMOC e bem respeitado nessa área. A gente pode dizer que é a referência nesse segmento. Que honra, mestre. Então, quem te seguir aí, quem te segue, meu amigo Gabriel, tá bem acompanhado. Além dele ser um cara humorista, sorridente, isso conta muito, né? Eu tava falando pra ele aqui agora há pouco, rapaz. Anota isso aí, anota isso aí. Vai lá, vai lá, manda aqui. Basta eu olhar pra cara do Gabriel que dá vontade de sorrir. O cara é muito gaiato. Eu disse, rapaz, você tem que começar um canal ali, começar a colocar humor na nossa área da refrigeração que tá faltando. Gostei, André. Porque tudo que você fala, vamos pro pessoal rir, pô. É isso aí. Parabéns. Pessoal, que honra. Vou pegar essa dica dele, vou colocar em prática. Forte abraço. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like. Isso ajuda demais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Sucesso!